Eu sou o Kaiwan, Ni Hao, é assim que eu digo lá em chinês, digam Ni Hao. Ni Hao, legal! Kaiwan, Ni Hao, Kaiwan, Ni Hao, Kaiwan, Ni Hao. Vamos nos divertir, com os amigos a brincar. Estão todos aqui para o dia alegrar. Adoro os meus amigos, e é bom demonstrar. E se alguém quiser ajudar, comigo pode contar. Vamos, vamos, vamos! Conrolai! Aproveite bem no dia, pode ser tão divertido. Vamos meu amigo, dê o seu belo rugido. Ra, ra, ra! Legal! Ni Hao, Kaiwan, Ni Hao, Ni Hao, Ni Hao, Ni Hao. Ni Hao, Kaiwan!